Olá, eu sou o Polozzi. Se você está passando por algum conflito no seu relacionamento, briga por causa de educação de filhos, briga por causa de dinheiro, briga por causa de parentes, se o seu lar não está mais em harmonia, parece que tudo que você fala com o seu cônjuge gera briga, vocês estão em conflito constantemente, eu vou mostrar nesse vídeo aqui o que está fazendo com que isso aconteça e como mudar isso de forma fácil. Se você tiver conhecimento e domínio sobre o que eu vou te ensinar agora, você consegue mudar qualquer coisa no seu relacionamento e começar a experimentar paz, amor, harmonia, paixão. A gente chegou no sexto vídeo de uma série onde estou ensinando pessoas como restaurar o seu relacionamento para eliminar briga, discussões e voltar a realmente ter um relacionamento de paixão, de amor, de carinho. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre regras e valores. Se você está em conflito no seu relacionamento, é apenas uma coisa muito simples, são os seus valores e as suas regras que são diferentes do seu cônjuge. Só que a maioria das pessoas nem sabem que isso existe. Você não sabe que você possui regras e valores, da forma como você foi criado, daquilo que você experimentou durante a sua vida. Então, se você tem regras diferentes para o relacionamento do que aquela pessoa, se você não entende isso e não sabe quais são as suas regras e aquela pessoa também não, gera o conflito, as pessoas não se respeitam, elas não querem ceder. Então vamos entender o seguinte, quando a gente cresce, a gente começa a observar no relacionamento dos nossos pais aquilo que é importante. O que a gente faz, por exemplo, se a gente, na nossa infância, faz alguma coisa que é errado, e eles nos repreendem, por exemplo, a gente começa a entender que aquilo é errado e aquilo passa a ser um valor para a gente. Se os nossos pais, por exemplo, valorizavam bastante o dinheiro, o dinheiro passa a ser um valor. Se você vê, por exemplo, que os nossos pais, eles valorizavam que a família sentasse em volta da mesa para comer todos juntos na hora da janta, aquilo começa a ser um valor para mim. E eu venho carregando esses valores. E aí você tem vários valores e regras do que precisa acontecer, de como tem que ser a sua vida, de como tem que ser o seu lar, como tem que ser os relacionamentos. Então, por exemplo, o meu valor de ser amado, eu só me sinto amado quando o meu cônjuge me elogia todos os dias, por exemplo, isso é uma regra que você possui. A questão é que a outra pessoa não sabe disso, quais são essas regras, porque ela veio com regras diferentes. A outra pessoa, ela também cresceu num ambiente onde foram ensinados valores e regras diferentes para ela. Por exemplo, existem lares que o valor, um exemplo de valor de limpeza é muito forte. A pessoa, a mãe, ela é muito focada em limpeza, ela quer ver tudo limpo, ela não pode ver um respingo de urina, por exemplo, na hora que a pessoa vai fazer xixi, principalmente homem, que suja a privada. E aí essa pessoa, quando cresce, a mãe, ela cobra, você tem que limpar isso, você tem que limpar isso, vai lá, limpa, passa um papel. E aquilo começa a se tornar uma regra para essa pessoa. E ela traz, ela traz isso para a fase adulta dela, é uma regra. Só que aí, às vezes, você se relaciona com outra pessoa ou tem que passar algum tempo com uma outra pessoa que não tem a mesma regra, que ela cresceu num ambiente onde a limpeza não era algo muito importante. E aí vamos supor que, se você se relaciona com uma pessoa que a limpeza não é importante e ela faz xixi e não dá descarga, e para você isso é uma regra fundamental, porque limpeza é um valor para você, começa a gerar conflito, mas aquela pessoa não se importa muito com aquilo. Então, o que você precisa começar a entender é quais são as suas regras e valores e o seu cônjuge também é sentar e conversar e entender por que isso é importante para mim. Por exemplo, tem pessoas, conflitos de relacionamento relacionados a parentes, onde, para aquela pessoa, para mim, por exemplo, é muito importante, um valor muito importante é família. Então, todo final de semana, eu quero estar com os meus pais, quero fazer churrasco, quero almoçar na casa deles, só que o seu meu cônjuge, por exemplo, para ele, ele não foi tão apegado assim, ele não cresceu num ambiente onde todo final de semana ia na casa dos avós, comer, onde foi cultivado isso, ele não liga tanto, ele quer o final de semana para ele. E ele fala assim, não, meu final de semana é o meu momento de lazer, de descanso, eu não quero estar com família, eu não quero estar almoçando em casa de sogra, na casa dos meus pais. E aí é onde começa a gerar o conflito. Então, as pessoas, às vezes, elas têm uma regra para... Qual é a minha regra para se sentir amado no meu valor? Olha, eu vou me sentir amado quando você parar de jogar bola, de parar de jogar bola e ficar com a gente, porque aí você vai estar mostrando que você ama. E essa é a sua regra, por exemplo. Mas a pessoa pode ter uma regra que, para ela demonstrar amor, ela tem que trabalhar, cuidar da casa, trazer o sustento. E quem está errado nessa situação? E quem está certo? Nenhum dos dois são regras diferentes. E o que precisa ser feito para alinhar é entender, vamos lá, o que precisa acontecer para eu me sentir amado, para o meu relacionamento estar bom, para eu sentir paixão, para eu sentir paz, harmonia, e começar a negociar com a pessoa e mostrar para ela também. Olha, para eu me sentir, eu vou me sentir amado no meu relacionamento quando você me respeitar, quando você chegar cedo do trabalho em casa. E aí se a outra pessoa falar assim, nossa, mas o trabalho para ela é um valor muito forte, mas eu não consigo chegar todos os dias cedo, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso trazer crescimento. E aí é onde precisa conversar e falar assim, olha, eu me sinto amado quando você faz isso. E a outra pessoa, olha, mas eu não dá. E chegar no consenso, bom, já que não dá, será que não pode chegar dois dias na semana mais cedo? Ah, eu vou me sentir amado quando o meu cônjuge me acompanhar na casa dos meus pais, todo final de semana a gente comer lá. Só que o cônjuge não quer isso. E aí tem que entrar numa regra, olha, então já que não dá, e eu te perturbo sendo todo final de semana, vamos fazer um final de semana assim, um final de semana não? E aí começar a entender quais são essas regras e valores. Se você tiver entendimento disso e começar a compreender mais da pessoa que você está junto, você vai começar a entender que ela tem valores e regras diferentes do seu. E nada melhor do que uma conversa, de sentar e escrever, olha, quando é que... A pergunta que você vai fazer é, quando você se sente amado? E a pergunta é, quando que eu me sinto amado? Quando eu me sinto respeitado? Quais são os seus valores primeiro? É amor? É respeito? Quais são os valores? O que você valoriza dentro de um relacionamento? Às vezes a pessoa, o que ela valoriza é liberdade. E pra ela é importante chegar do trabalho, sentar no sofá dela ali e assistir a TV, e ficar sem ninguém incomodando, sem querer conversar, só que a mulher, por exemplo, ela quer conversar, ela quer falar, quer perguntar como foi o dia. E o homem, ele não quer falar, ele já falou o máximo que ele poderia falar, das palavras que ele fala por dia, na média, ele já falou durante o trabalho, e ali ele só quer entrar e ter o tempo de lazer dele, ele quer liberdade, ele quer tranquilidade. Então, agora, precisa conversar e entender com essa pessoa, olha, eu gosto de compartilhar com você, e a outra pessoa falar, mas eu gosto de ficar tranquilo, e é chegar num equilíbrio, olha, como é que a gente pode resolver isso? Então, alguma pessoa vai ceder, às vezes, ela fala assim, não, ok, eu vou deixar ele assistir a uma hora, duas horas de TV dele, depois eu converso, ou ao contrário, essa outra pessoa que está assistindo a TV, é ela que quer, ela fala assim, não, eu vou chegar em casa, vou ali me dedicar meia hora para ouvir a minha esposa falar, e aí tem que começar a entender quais são essas regras, e o que é muito importante para você ser feliz, principalmente para você ser feliz, porque um dos maiores problemas de brigas nos relacionamentos, de cabal, o casamento, é o estado emocional que as pessoas se encontram. Se você chega num estado emocional alterado com aquela pessoa, você está com o estado emocional alterado, você vai gritar, você vai ofender, algumas pessoas vão bater, vão para cima, vão machucar a outra pessoa, então quando eu estou num estado emocional de felicidade, de paz e alegria, eu consigo me conter mais, eu consigo gerenciar as minhas emoções. E como você consegue ser feliz? Isso é muito importante, é que a sua regra nunca dependa de outra pessoa. Como assim? Se você falar que a sua regra para se sentir amado é quando a pessoa te elogia uma vez por dia e ela está sempre presente na hora que ela sai do trabalho, essa regra, para você se sentir feliz e amado, a sua regra está dependendo de outra pessoa. E a sua regra nunca pode depender da outra pessoa. Você precisa criar regras que dependam apenas de si mesmo, para você ser feliz. Porque se aquela pessoa não fizer o que você gostaria que ela fizesse, você vai ser infeliz. Agora, se você falar, deixa eu pensar, como que vai ser a minha regra para me sentir amado? Eu vou me sentir amado quando eu fizer o melhor por aquela pessoa, quando eu ligar para ela e falar que amo, e aí eu passo a trazer a responsabilidade para mim. E eu inverto a minha regra agora. É mais fácil ser atingido quando depende de mim? Sim, eu posso ligar para essa pessoa e falar um eu te amo e fazer um elogio? Posso, mesmo que ela não devolva. Mas pode ser que pelo fato de você começar a fazer, ela faça também. Então, o que você tem que se preocupar é traga as regras. Tudo aquilo tem que depender de você. Você nunca pode, uma regra sua nunca pode estar na mão de outra pessoa, senão você vai ser constantemente infeliz e dependente das outras pessoas. Fez sentido para você isso que eu estou dizendo? Então, se você quer melhorar seu relacionamento agora, senta com a pessoa que você ama e comece a entender quais são as regras e valores. O que é importante na vida dela? Pergunta para ela, olha o que é importante para você em um relacionamento. O que é importante na sua vida? O que você gosta de fazer? Poxa, se uma pessoa gosta de liberdade, ela gosta de jogar o futebol dela, ela gosta de estar um tempo com os amigos. E aí eu começo a entender, a respeitar, porque cada pessoa é diferente. Essa pessoa não precisa ser igual a você, você não precisa ser igual a ela, você só precisa começar a entender e respeitar e procurar fazer também, ceder algumas vezes e fazer aquilo que a pessoa gosta. Então, senta com a pessoa, olha o que é importante para você e comece a entender as regras. Olha, o que precisa acontecer para que você se sinta amado? O que precisa acontecer para você sentir que você está tendo liberdade? E aí você vai entendendo, um vai entendendo a regra do outro, começa a trazer a regra para a responsabilidade de cada um, para que não dependa de outra pessoa e aí com essa conversa, com esse diálogo, vocês vão com certeza ser muito mais felizes e restaurar um relacionamento que talvez esteja acabando. Isso depende de você, de você sentar junto com essa pessoa, de trazer essa pessoa para assistir esse vídeo. Olha, vamos conversar, vamos entender as nossas regras aqui, vamos combinar, vamos ceder um pouquinho de cada um para que a gente comece a entrar em paz, harmonia, para que a gente seja exemplo para os nossos filhos, para que eles não venham pagar o preço de um divórcio ou que venha acontecer um adultério. Então faz isso, busca isso para o seu relacionamento que eu te garanto que você vai começar a ter melhoras. Você gostou do vídeo? Fez sentido isso que eu disse para você? Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, eu leio cada comentário, eu respondo cada comentário na medida do possível. É o seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos, porque aí eu sei que eu estou ajudando você. Então deixa o seu comentário aí, dá um curtir, compartilha e aqui na página, em algum lugar, vai ter um link ou você já está na página mesmo para que você se inscreva para a minha palestra de inteligência emocional na sua região. Hoje a minha palestra de inteligência emocional com foco em casais é a maior do Brasil com mais de 500 pessoas, todas as edições. Nessas palestras as pessoas estão aprendendo como é que, porque o relacionamento delas não está como gostaria, o que fazer para mudar e não só isso em qualquer área da vida. Por que centenas de casais voltaram a fazer sexo selvagem três vezes por semana e você vai aprender várias ferramentas de coaching para você aplicar na tua vida? E você fazendo a sua inscrição, você clicando aqui, fazendo a inscrição para a palestra e você indo na palestra, depois de dois ou três dias eu vou enviar para você um exercício de coaching, as 15 maneiras de restaurar um relacionamento. Para fazer coaching comigo hoje, nesse momento, custa R$25 mil, 10 sessões, tamanho o resultado que eu entrego. Então você vai ter a oportunidade de receber um vídeo de um treinamento, de uma ferramenta onde eu vou estar aplicando passo a passo técnicas para você poder restaurar completamente o seu relacionamento. Então faz a sua inscrição aí, vê onde tem, em qual cidade que está acontecendo a palestra para você poder participar dessa palestra de inteligência emocional. Vai ser um prazer muito grande ver você presencialmente ali, também para que você possa me conhecer ou conhecer os meus palestrantes, os palestrantes da equipe da Apolozicoach que fazem essa palestra. Então vai ser um grande prazer. Deixe o seu comentário e dá um curtir e compartilha. E se inscreve, você se inscrevendo você vai receber os outros vídeos da série. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, assim que você se inscrever você começa a receber os outros vídeos também no seu e-mail. Então eu te desejo muito sucesso, muita paz, alegria, harmonia e principalmente amor e um relacionamento, um casamento restaurado. Um forte abraço!